Pois é, Madalena, não sei se você sentiu minha falta, mas é porque eu pari essa semana. Foi segredo porque eu não quis contar a ninguém, Madalena. Ninguém quer me ajudar na hora de engravidar, porque tem que saber. Madalena, isso já tava gravado? Porque, tipo assim, se foi gravado na quarentena, eu até perdoe esse clipe. Mas, tipo, se foi gravado antes, acho difícil. Eu até entendo, Madalena, que todo mundo tem seu jeito de ser, seu modo de se vestir. Mas... Eu não acho muito sexy um cara com o dente cheio de papel laminado, né? Mas, enfim. É uma pessoa relativamente perigosa, dá sinais de descontrole. É uma pessoa realmente que pode cometer um crime terrível. Eu tô falando da Nicki Minaj, não tô falando dele, tá? Eu particularmente acho sexy essas cenas com leite. Mas eu fiquei pensando, Madalena, será que esse leite, na verdade, é do peito dela? Tipo... Eu sinto um pouco de repulsa, de nojo. Tipo, eu sei que hoje em dia todo mundo sonha com um príncipe que, na verdade, tá na condicional, né? Mas, assim, eu não quero isso pra minha filha, pra meu filho. Eu acho que esse clipe foi gravado na quarentena. Porque você vê que ele tá de máscara e ela tá tentando aprender a colocar ainda, né? Porque alguém tem que explicar essa mulher. Você já vê por aí. Os homens, Madalena, tem que tá mostrando no clipe carro, casa, coisa cara. Mulher, não. Rostenta com as perucas, com a roupa. Ou, no caso dela, com os peitos, que ela jura que é de verdade. Querido, eu estava grávida há um tempo desse. E nem grávida, eu tinha esse peito todo. É claro que é silicone. Ela pode dizer que não. Madalena, você sabe por que ela tá atrás dele assim, serena e total, sem ligar? Porque, na verdade, quem tem dinheiro, guarda no banco, tem cartão. Ninguém fica com dinheiro assim no meio da rua. É questão de senso, né? Agora tá explicado, Madalena, por que ele sai com dinheiro assim? Cocaína é comprada? À vista, né? Olha, Madalena, você não pediu, mas eu vou te dar um conselho. Você tá calado, você quer um conselho, não é isso? Se você achar um homem desse estilo, que usa short da Ciclone, não leve pra casa. Outra dica valiosa pra você. Quem tem dinheiro, Madalena, não fica falando que tem. Quem tem dinheiro, compra um cenário ou uma cadeira pra mulher, pelo menos, sentar. Porque, pra mim, eles reutilizaram aquele cenário de... Soala? E sobre ele estar de tornozeleira e estar na condicional? Ah, Madalena, por favor, né, querida? Quem não sabia disso? Precisa mostrar? E você vê estampado na cara dela, Madalena, a preocupação. Porque ela, tipo, vai... Antes dele sentar no lugar, que só tem um lugar pra sentar, ela vai e senta. Pra não perder o lugar, lógico. Não tem nada, né, coitada? Cada vez, Madalena, eu tenho mais certeza que foi gravado na quarentena. Tipo, eles fizeram assim, ei. Faz qualquer coisa e a gente bota a música de fundo. Porque não tem lip sync. A mulher não fez lip sync no clipe, gente. Por quê? E você vê que foi proposital, Madalena, por causa da questão do coronavírus. Vai que alguma delas espirra. Aí ela disse assim, olha, vou ficar desse lado. E a dançarina fica de costas pra mim. Porque se espirrar, então que espirre pro lado contrário. Madalena, eu digo mais. Eu desconfio, sabe do quê? Eu desconfio que esse clipe foi gravado sem nem a música de fundo. Porque a mulher não tem nada a ver com o clipe. Olha, se você observar o quanto ela parece deslocada. O quanto parece, tipo, assim. Faz qualquer coisa, garota. Que a gente bota depois. Que diferente, né? Pois é, Madalena. Além de não ter lip sync, realmente, aquilo que eu falei era só uma brincadeira. Mas nem a realidade. As dançarinas estão de costas. Não aparece o rosto das meninas. Quanto será que paga se for só pra aparecer a punta? E uma coisa que eu achei estranho, Madalena. É porque ela tá com um pirulitão na mão, sabe? E aí, de repente, esse pirulitão. Ela tá segurando só o cabo. Então, gente, onde é que tá esse pirulito? É, Madalena. Eu acho que foi antes da quarentena. Porque eles quiseram reaproveitar as cenas. Porque ela não tem lip sync. Isso significa o quê? Gravou cena só dançando. Rebolando. E aí não pôde gravar o resto. Porque não pode se encontrar, né? Ou então ele foi preso de novo. Mas quem sou eu pra julgar, Madalena? Madalena, eu queria te pagar. Mas é que, na verdade, eu acabei de ter um filho. Tão tantas despesas, Madalena. Olha, eu vou te contar uma história. Têm uma... Têm uma... Têm uma...